Você vai sentar na sua posição, confortável, como se você estivesse viajando. E aqui você vai olhar em alguma parte do carro que vai estar no mesmo ponto da guia. Sabe aquela parte que geralmente é branca da guia, aquela parte da calçada? Tem aonde corre a água, aí tem a guia que geralmente é branca e começa a calçada. Você vai encontrar algum ponto de referência que esteja mais ou menos ali na guia. Que é o que vai te nortear. Beleza? Então eu vou mostrar para você como que é a minha referência. Você entenda o conceito e aplica isso em você. Maravilha? Então vem comigo aqui que eu vou mostrar para você como que é que funciona aqui na situação para mim. E esse modelo é o que eu faço as pessoas que tiraram carta comigo. Aprender a se modelar para si próprio. Entendeu? Então vamos lá. Muito bem pessoal. Aqui o celular, a câmera, ele está exatamente na posição onde eu enxergo todas as coisas aqui na frente do carro. Então a minha visão, quando eu estou olhando para frente aqui na minha posição confortável, de direção, coluna reta, pescoço reto, tudo certinho, corpo alinhado, as costas encostadas no banco. Naturalmente, a visão que eu tenho é essa. E se você observar, lá na guia, na parte branca da calçada, aqui no limpador de para-brisa, tem uma... Não é uma deformação, é uma forma dele, do próprio limpador, que é dele mesmo, é natural. E se você observar aqui, coincidentemente, na minha referência, aquela marquinha, ela está justamente alinhada com a parte de cima da calçada. Perdão, com a parte branca da guia. Então, essa é a referência que eu posso utilizar. Para algumas pessoas, alguns alunos meus, essa marcação aqui, ela ficava tipo assim, em cima da calçada. Só que quando estava em cima da calçada, eu falava para o aluno assim, então você vai usar essa marcação, essa curvinha aqui, está vendo? Essa curvinha do limpador de para-brisa, ela está lá na guia. Você vai usar ela como referência. Para algumas pessoas, a marquinha ficava onde corre a água. Beleza, é isso mesmo. Então, você vai marcar essa marcação aqui do limpador de para-brisa, onde corre a água. Então, você vai ter que analisar algum ponto de referência que você consiga utilizar para você se nortear e entender quando o carro está na posição que você quer que ele esteja. Beleza? Então, aqui a gente pode usar esse ponto de referência. Você vai sentar aí no seu carro, na sua posição, com ele tudo certinho, do jeito que ele tem que estar como meta para você de vida e encontrar um ponto de referência. Ô, mãe, não existe ponto de referência nenhum, está tudo liso aqui, não tem nada, nada, nada que eu possa usar como referência. Meu, pega um esmalte da sua mãe, se você for mulher, pega seu mesmo, faz uma gotinha ali, sei lá, uma gotinha, uma gotinha. Alguma coisa que você vai ter como referência para que você possa se nortear e ter especificidade na hora de fazer o estacionamento, não ser nada subjetivo. Beleza? Então, você tem que definir um ponto de referência. Se não tiver um ponto, faça um ponto de referência. Aqui, o que a gente usa, o que eu uso, é essa marquinha aqui do limpador de para-brisa. E eu vou até chegar um pouquinho mais perto lá para você entender do que é que eu estou falando. De repente, você não está vendo a marquinha. Está vendo? Ó, é o formato dele mesmo. De repente, vai lá no seu carro e vê se ele também tem essa referência. Você pode usar como referência de estacionamento, de repente. Entendeu como que faz a marcação? Se o seu carro não tiver a marcação, faça a sua marcação. Pega uma gotinha de esmalte, vai lá e pique, olha lá, pronto, você vai ter a referência. A referência estabelecida, aí então, é onde a gente começa, de fato, a parte prática. A gente entender como que tudo vai funcionar. Tchau. A CIDADE NO BRASIL